Escuto no carro, intensa não paro, já me viciei nesse som Te vejo comigo, sinal de perigo, porque já sei que vai ser bom O dia inteiro com você, quem sabe até amanhecer Te quero agora, vem pra cá, vem me ver dançar Olha a sorte que você tem, meu pensamento agora é só você Você Olha a sorte que você tem, chegou a invadir o meu espaço e eu sei porquê Porquê Mas toma cuidado, eu sou indomável, não tente mudar quem eu sou Vou piscar de olhos, te deixo de lado, então ache o caminho que eu vou O dia inteiro com você, quem sabe até amanhecer Te quero agora, vem pra cá, vem me ver dançar Olha a sorte que você tem, meu pensamento agora é só você Olha a sorte que você tem, chegou a invadir o meu espaço e eu sei porquê Eu sei porquê Porquê Eu sei porquê Olha a sorte que você tem, meu pensamento agora é só você Olha a sorte que você tem, você Chegou a invadir o meu espaço e eu sei porquê Eu sei porquê Eu sei porquê 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 Olha a sorte que você tem, meu pensamento agora é só você Você Olha a sorte que você tem, chegou a invadir o meu espaço e eu sei porquê E aí E aí E aí Amém.